Mas esses casos, esses casos, digamos assim, de alguém que está pisando na doutrina, eles são tratados de fato à luz das escrituras? Há um que fala assim, vem cá, vamos ver aqui. Coríntios tal diz assim, nós temos que agir assim, de acordo e tal. Eles nem pegam a Bíblia para tratar isso aí, não. Ao contrário, se eles souberem alguma coisa dessa daí, o que vai pregar lá souber, irmão, ele vai já detonar o irmão coitado lá embaixo para dizer que foi a palavra que falou. E quando a palavra realmente é guiada, porque tem, eu estive numa reunião dessas, que Deus falou na boca do irmão, eu digo que foi Deus, porque foi Deus mesmo. Irmão, você vem aqui para tirar a liberdade de alguém, deixa a tua espada na bainha, não mexa nessa obra, tá? Acabou a reunião, o próprio ancião que pregou essa palavra, chamou um diácono, coitado do diácono, fez nada, ele estava devendo um dinheirinho lá. Qual que era a nossa obrigação como irmão? Vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos ver quanto é que ele está devendo e vamos pagar. Se ele não puder pagar de uma vez, poxa, é um diácono, ele tem ajudado, mas só que ele era pobre, ele era borracheiro, irmão. E ainda era preto, desculpa. Tem muito racismo na congregação. Você pode ver, eu não concordo com racismo, nem xenofobia, com nada dessas coisas. Me perdoe de entrar nesse assunto, mas nas reuniões a gente vê muito isso. Você não vê quase ancião de cor escura, só vê branco. É difícil você ver um escuro só na África. Existe muito racismo, existe muita escolha humana, tá entendendo? Então, sentar o irmão, que o irmão era de cor, cor escura, um irmão muito querido, amoroso, a irmandade gostava dele, faltou de amor. Então, irmão, a reunião, eles não pegam a Bíblia para examinar uma questão doutrinária. Eles pegam os ensinamentos que eles têm. Então, os ensinamentos da congregação estão acima das Sagradas Escrituras? Acima das Sagradas Escrituras, em algum aspecto, eles falam coisas que são um absurdo. Certo, irmão? Por exemplo, uma vez veio um ensinamento que disse assim, que nós não podemos falar que Deus é bom na hora da testemunhança, senão vira um costume. Isso aí você acha que está certo, irmão? Esse ensinamento, irmão, ele foi lido para a igreja. Agora, o que os irmãos não sabem, que eu vou desvendar aqui, talvez algum ancião que tenha medo de falar, pode represária, mas eu já não estou preocupado com isso, eu não tenho mais nada a ver com a congregação mesmo. Certo, irmão? Quem quiser achar ruim, que ache. Eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Então, existem os ensinamentos que são realmente secretos. Porque existe uma pauta de ensinamento que diz assim, os ensinamentos com asterístico é para ser lido só para o ministério. Então, os ensinamentos sem asterístico, ou vice-versa, eu acho que eu devo ter ali, mas eu não quero mostrar aqui para não fazer problema. Os ensinamentos sem asterístico para a irmandade, mas esses são os que são escritos. São ensinamentos repetitivos. Que não pode isso, que não pode pintar o bigode, que não pode cortar o cabelo, aquelas coisas que todo ano é a mesma coisa. Você vai na Nubrais, escutar a mesma coisa, entendeu, irmão? Você fica assim, meu Deus, não fala de uma alma, não fala de uma... Como é que deve tratar um assunto para salvar uma alma? Não fala nada disso, só fala dessas coisas. Aí, o que acontece? Mas só dentro do ensinamento. Aí, quando terminam esses ensinamentos, aí vêm outros ensinamentos secretos. Os ensinamentos secretos, irmão, não estão na pauta. Não tem pauta nenhuma. Só o ancião que está lá na frente que tem. Ele só lê o ensinamento. Que é onde fala sobre alguma coisa de sexo, algumas coisas mais pesadas, entendeu, irmão? E fala de assuntos, de relacionamento, coisas que eu tenho até vergonha de falar aqui. Então, esses ensinamentos são ensinamentos secretos. Existem, sim. Quando alguém fala que tem ensinamento secreto, eles falam que não tem. É mentira, porque tem. Esses ensinamentos não é secreto para nós, porque nós estamos lá. Mas eles não dão aquelas folhas para nós. Ficam com eles. Por que fica com eles? Tem irmãos que anotam. Você pega um caderno e vai anotando. Uma vez, eu estava numa reunião no Braz. Tinha um irmão com, acho que era um laptop, não sei o que era. Estava ligado e gravando tudo. Aí, o ancião chegou e disse assim, que tem o segurança que anda lá dentro, tá, irmão? Que você não sabe quem é. Rapaz, verdade. Você não sabe quem é. É, não é um segurança. Tem os olheiros que ficaram olhando. Tem os olheiros. Porque como é que... Irmão, uma igreja com 3.500 irmãos sentados ali. Estavam em 3.500 anciãs. Como é que alguém conseguia ver esse irmão gravando num laptop? Aí, foi anunciado lá no público. Então, tem um irmão gravando toda a reunião no laptop. Acho que é laptop que fala. Não sei falar. Tem um aparelho lá para gravar. O irmão, por favor, desligue o aparelho, ou senão o irmão será retirado da reunião. O irmão não desligou. Daqui a pouco, novamente, um anúncio. Irmão, nós recebemos um comunicado aqui que o irmão ainda não desligou o aparelho. Último aviso. Se o irmão não desligar, nós vamos mandar os irmãos retirarem o irmão da reunião. Aí, acho que ele retirou, desligou. Isso eu vi. Outra coisa que eu vi numa reunião, já que eu nunca sabia de reunião, que eu me escandalizei, foi que, não sei se o irmão lembra, que uma época, na frente do Braz, colocaram uma faixa. Colocaram uma faixa na frente do Braz. Não sei se o irmão lembra. escrito Fora Marçola, um negócio assim. Colocaram uma faixa lá. E ninguém sabia quem tinha colocado. Foi uma manifestação pública, assim, de alguns irmãos que estavam descontentes com alguma coisa que tinha acontecido, porque o irmão havia dado uma ordem lá que o cooperador daquela região não podia congregar mais em outro lugar. Existe muito isso. que você fica visado. Eles falam, você só pode congregar na sua comum. Eles falam, na reunião. E aí, você não pode sair. Aí, eles não te convidam para fazer batismo, não te convidam a nada. Você fica só naquela igreja. Você não vai mais para lugar nenhum. Ok? E colocaram aquela faixa. E eu não sei quem descobriu, quem foi que colocou. E descobriram. Eram dois jovens casados, mas eram jovens ainda. E eles receberam um telefonema solicitando, quer dizer, obrigando eles ir até o Braz, porque eles eram casados, eram tudo músicos. Senão, ia perder tudo a liberdade. Eles foram no Braz no dia da reunião geral de ensinamento, que tem 3 mil e poucos, 3 mil e 500 anciãs, fora os diáconos. Naquele dia, os diáconos estavam juntos. Tá, irmão? O irmão que estava na presidência, que vocês já sabem quem é, chamou esse menino lá em cima, irmão. E o que ele tinha feito, o que estava escrito lá, irmão, tudo bem, ele escreveu lá fora, mas isso aí é problema dele. Os irmãos que tirassem a faixa e pronto, é uma democracia. Nós não podemos também generalizar as coisas. Esse irmão chamou o irmão lá na frente, o irmãozinho lá na frente. O irmãozinho, o termo de dizer, irmão, né? Era jovem ainda. O termo carinhoso de falar. Eu fiquei com pena, porque eu vi que ele foi coagido, porque antes de ele falar no microfone, o irmão encostou com ele, conversou, conversou, conversou no ouvido dele. Aí ele foi no microfone, disse que Deus seja louvado, que ele tinha cometido um grande erro, que ele tinha feito aquela manifestação, mas ele queria entrar no céu, e que se os irmãos perdoassem ele naquele momento, aí o irmão que tinha sido falado, que tinha sido falado a respeito dele na faixa, que já tinha conversado com o jovem, chegou assim no microfone, né, irmãos? Vocês estão vendo como que é a humildade desse moço? Ele se retratou. Vamos perdoar eles? Irmão, estão de acordo e diz amém. Todo mundo falou amém. Por que o irmão lá na frente falou amém? Se falasse que não, irmão, me perdoe, não ia. Irmão, é só Deus, irmão. Eu vou falar uma coisa. Ele tinha dois, os dois tiveram que ir lá na frente, na frente de mais de 3.500, de se humilhar. Isso aí não é uma coisa que se faz com o ser humano. Se eles estão errados, irmão, chama ele no cantinho, fala com amor, ô, irmão, não faz mais isso. Agora levar lá na frente, pra quê, irmão? Pra humilhar. Pra humilhar ele na frente de todos, né? Sendo que o desagravo foi pessoal aí. Se ele se sentiu ofendido, irmão... Isso foi... Agora eu pergunto, essa reunião, como o irmão tá querendo saber de reunião, tá cuidando de alma ou tá defendendo a própria instituição, irmão? Tá defendendo a imagem dele, né? Dele e da instituição, não das almas. Agora eu vou contar outro assunto de reunião pro irmão, tá? Como o irmão quer saber de reunião, numa reunião estadual que eu estava, eu participava, eu fui no domingo, no sábado tivemos uma reunião, isso foi numa cidade lá de Santa Catarina, e no domingo nós tivemos outra reunião. No sábado, irmão, eu fiquei sabendo depois, tinha um ancião lá muito amoroso, que tá lá até hoje, mas deu derrame, não atende mais, faz muito tempo que ele foi sentado, muito amoroso. Então, o que aconteceu, irmão? Esse irmão, ele foi, ele visitava muito, era muito amoroso, ele visitava todo mundo, ele visitava um senhor que não era crente, e esse senhor, irmão, ele estava com câncer, e esse senhor ia ganhar uma indenização muito grande. E, o que que acontece? Eu tenho dossiê, tudo na minha casa, lá no Brasil, eu tenho dossiê, irmão, sabe? Então, o que que acontece? a parentagem dele me deu o dossiê dessa causa, isso aí era coisa até de justiça, mas eles não fizeram, porque são muito CCD, né? Eu navei, assim. Eu não, eu já iria pra cima, mas tudo bem. Aí, o que aconteceu, irmão? Esse senhor veio a falecer, mas antes dele falecer, ele chamou a esposa dele e disse, olha, aquela indenização, você pega metade ou uma parte, não sei qual era o valor, e dá pra aquele irmão, não é pra dar na igreja, é pra dar pra aquele irmão que disse pra ele fazer o que ele sentir pra igreja, mas ele que, mas não é pra dar pra igreja, era pra dar pra ele, isso eu tenho escrito e tem gravado também, isso daí tá tudo certinho, tá tudo provado, irmão. Então, o irmão, foi feito o funeral dele, quando foi no outro dia, depois de alguns dias, a irmã liga pra esse ancião, que era muito amoroso, falou, irmão, meu esposo deixou uma importância, X, ele levou até um susto, disse que é do irmão, pro irmão usar onde o irmão sentiu e usar também na obra de Deus. Ele falou, irmão, não é pra dar na coleta? Ela falou, não, ele falou que era pra dar pro irmão. Não tá entendendo? Não era uma coisa que era pra dar pra igreja, o irmão sentiu de dar pra ele. Isso tá escrito, irmão, eu tenho guardado esse documento. E aí, a irmã tava indo pro banco, eles ficaram de se encontrar no banco, porque era o dinheiro que ia ser transferido, e a irmã tava indo pro banco. No caminho, ela encontra um diácono. O diácono perguntou, irmã, como é que vai? Tá tudo bem? A irmã tá melhor? Tô sim. A irmã tá indo aonde agora? Ah, eu vou no banco dar um dinheiro da obra de Deus pro irmão fulano. Ela não explicou, falou assim pro irmão, entendeu? O diácono. O diácono o quê? Mas por que a irmã não dá na coleta? Não, não, esse aqui é pro fulano. Da obra de Deus, mas é pro fulano. O diácono vai e conta pro ancião, que amava muito esse ancião. Amava tanto que queria ver ele pendurado numa cruz de cabeça pra baixo, tá, irmão? Não entendeu, né? Aí contou pro outro ancião, o outro ancião pegou, armou pra ele. Ele pegou, o que que ele fez? Ele construiu o banheiro com aquele dinheiro, com os pobres, arrumou moto de ancião, fez motor de carro de irmão pobre, fez compras de cestas básicas, muitas compras, e não vou dizer que ele não ficou com um pouquinho pra ele, porque a irmã deu tudo pra ele, só que ele não se sentiu de não ajudar na obra, certo? Então pra ele foi uma bênção, porque ele tava precisando de um dinheiro pra pagar uma conta, foi uma obra de Deus e não foi nada de coleta, nada de desvio de coleta, nem de desvio de sentimento. A irmã é como se eu tivesse o dinheiro e falasse, o mongeão, tá aqui, é seu, faz o que você quiser, ajuda aí a obra onde você tá, ajuda os pobres, tá entendendo? Eu não tô dando pra uma instituição, tô dando pra você. Isso tá escrito. Mas quando chamaram, aí sábado acabou a nossa reunião, nós fomos dispensados, e chamaram esse irmão, deixaram ele sozinho lá, e os mais novos, que somos nós, que eram vários, foram dispensados e ficaram só alguns antigos com o ancião do Brás junto. E o couro comeu ali, e chegou a senhora, e a filha dela não deixava ela falar, porque o negócio foi entre a mãe e o pai. A filha dela chegou e disse assim, não, mas ele pegou o dinheiro do meu pai, aí a irmã queria falar, dizer que não era assim, e os anciãos, deixa ela falar, irmã, não deixava a irmã dizer que não era assim. E a filha ficou revoltada que o pai tinha que dar pra ela. Vamos tá entendendo mais ou menos. Só que o pai deixou pra ele, foi o pai dela que deixou. Era herança, né? Era um sentimento dele, nem era bem uma herança, era um valor que ele sentiu de dar pro irmão. Aí ele falou, mas irmão, quando ele ia falar pra se defender, ele não tinha oportunidade, porque é assim, quando eles não querem que você fale, eles te cortam, não deixam você falar. Mas irmão, não, escuta, escuta, nós estamos falando com você, você fez isso, não, mas não é bem assim. Você fez isso, fiz, mas não é bem, que não é bem assim, o quê? Você não pode mais atender a obra. Mas irmão, não é mais ancião, me dá a carteirinha. Ele falou, eu não vou dar a carteirinha. Não, mas me dá a carteirinha. Os sinais estão se cumprindo E a cada dia estão mais claros Até a próxima. E aí E aí